Boa noite, boa noite, família, fogão 24 horas, boa noite a todos, 8h37, dia 25 hoje, quinta-feira. Antes de falar algumas notícias, algumas informações do que aconteceu hoje com o nosso glorioso Botafogo, é desejar boas-vindas a esses novos inscritos, que hoje chegaram a turma grandiosa, hoje, ontem à noite, né? Então, muito obrigado, se sinta bem-vindo aqui no nosso canal, tá? Obrigado pela confiança, obrigado por acreditar em nós, obrigado pela ajuda, obrigado mesmo. Eu sempre dou valor a vocês, vocês são a parte importantíssima aqui. Sem vocês aí desse lado, eu aqui não sou nada. Então, eu muito, mas muito obrigado. Agora, você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, passou por acaso no nosso canal, gostou? Se inscreva, mantém-se bem informado, se inscreva, além de se inscrever, não esqueça de ativar sempre o símbolo do sino, colocar o sino para todos, tá? Muito, mas muito obrigado mesmo, tá? No final desse vídeo, falarei do nosso portal de notícias, tá? fogão24horos.com.br Muito bem, o Botafogo inicia novamente os testes, né? De todos os seus atletas e da comissão técnica. Então, começa tudo de novo, o Botafogo, pra mim, já está tudo pronto, tudo certinho, para o início mesmo do Campeonato do Carioca. Início não, para as rodadas finais, tá? Então, é isso, o Botafogo está preparando tudo direitinho. Não foi dito dos quais os jogadores, dos cinco jogadores que adquiriram esse vírus, né? Então, é, o Botafogo fez isso. Bem, tudo certo para a rodada mesmo. Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter a novidade se, se realmente o jogo vai ser domingo, no estádio, nosso estádio, Nilton Santos, 11 horas, ou para o Maracanã. Por quê? Porque amanhã, sexta-feira, a vigilância sanitária vai lá fazer a vistoria, ver se o Botafogo fez o que determinar, né? A recomendação, tudo direitinho. Feito isso, liberou o estádio, aí vai ter o jogo lá, domingo, 11 horas. Se não, vai ser passado, no mesmo horário, no mesmo dia, domingo, para o estádio Milton Santos, no estádio Maracanã. Vai ser dignado para o estádio Maracanã, tá bom? Muito bem. O provável time que o Paulo Autuori vai a campo, provável, porque pode ser que tenha alguma mudança, alguma coisa, ainda tem sexta-feira, e se tudo correr bem, ainda tem um restinho de sábado, tá entendendo? Tem chamada aquela, antes do jogo, né, preparação e tudo mais, de repente tem jogador que sente, aí a faixa, aí tem que mudar tudo. Mas, provavelmente, o time para domingo, contra o Cabo Friense, é Carly, porque Gatito não conseguiu o voo para voltar, né? Então, Cavalieri, Marcelo, Juan, Renato, Cícero, Danilo Barcelos, Alex Santana, Ronda, Bruno Nazário, Luiz Henrique, Luiz Fernando, Pedro Raul. Novamente, Cavalieri, Marcelo, Beaventura e Juan, ali na zaga, pega o Renato ali na lateral, Cícero, vai ser como terceiro zagueiro, ali, quase um volante ali, Danilo Barcelos, na lateral, Alex Santana no meio de campo, Juan Ronda no meio de campo, Bruno Nazário com o meio de campo, Luiz Henrique, um pouco mais para frente, Luiz Fernando, também um pouco mais para frente, e Pedro Raul, lá, o nosso centroavante. Então, é esse time provável que o Botafogo vai a campo nesse domingo. O que você achou? Gostou da escalação? Está entrando? Dê a sua opinião, a sua sugestão. É esse time, porque tem alguns, tem cinco jogadores que ainda estão com esse vírus, não entraram, o Gatito não entrou, tem algumas contratações que ainda vai chegar, Então, é esse time, mais ou menos, básico para o restante do Campeonato Carioca. Vamos lá, algumas outras notícias. Ainda a repercussão da entrevista, da live, realizada ontem, Nicole, com o Rottenberg, um bocado de informações, eu coloquei no vídeo de manhã, tá? No vídeo de manhã, eu falei um bocado de coisas que ele falou. Mas deixei de falar algumas coisas, que eu vou falar agora com vocês. O Botafogo acredita em vendas de jogadores no segundo semestre. Estamos abertos à proposta. O que significa isso? Se chegar à proposta, como o Luiz Henrique, vai ser negociado. Se chegar a uma boa proposta, se for bom para o Botafogo, vamos para ambas as partes, vai ser negociado. É a mesma coisa com o Marcelo, nosso zagueiro Marcelo, Gatito, Alex Santana, e alguns outros que ele mencionou lá. Se chegar a proposta, como um bom... Porque ele falou que, para o time do Brasil, hoje, devido à parada do futebol, muitos clubes estão com problemas sérios de finanças, ele crê que não vai ter time do Brasil para contratar, sim, não. Sim, ele fala amigo de negociação para fora do país. Portugal, Espanha, Itália, França, para outro país. Porque aqui no Brasil não vai ter coisa. Por exemplo, Luiz Henrique, uma multa decisória, mais de cento e poucos milhões de reais, mais de cento e poucos milhões. E o time brasileiro não tem. Então, pode ser vendido lá para fora. Dirigente revela a meta inicial do Botafogo para o Campeonato Brasileiro de 2020. Ele falou lá, com algumas chegadas de reforço, de contratações, que o Botafogo vai fazer, algumas peças pontuais. Ele ali falou em dois saqueiros, falou lateral direito, falou ali no volante, falou ali um atacante, provavelmente. Ele falou ali umas cinco contratações, mais ou menos cinco a seis contratações que ele vai realizar para encorpar mais o elenco para aí sim começar o Campeonato Brasileiro. Ele, palavra do Rottenberg, que o Botafogo deve brigar lá para décimo até chegar até o oitavo lugar. Assim ele espera esse ano, o Campeonato Brasileiro, entre décimo e o oitavo lugar, mais ou menos, com um time mais corporal e tudo mais. Vamos torcer, tomara que esse ano se dê um ano tranquilo. Porque o ano passado, meu Deus do céu, foi um sufoco de graça. Espero que seja água, maré tranquila, sem marola na água. Na mira da diretoria, para ser mandado embora, ou se ou não, o Botafogo, Cícero retorna e avisa que quer brigar por uma vaga no time. Porque Cícero estava na reserva, e estava nesse negócio, mas vende, não vende, sai, não sai, não sai, não sai. Tanto é que o Cícero provavelmente esteja escalado no time de domingo. Lá, com o volante ali, quase sendo o terceiro zagueiro ali, Marcelo, Juan e Cícero ali, contendo ali a defesa, e tudo mais, tá? A outra notícia é a briga da Globo com o Flamengo, sob aquela medida provisória que o governo, o presidente da República assinou, das transmissões dos jogos. Então, a Globo ameaçou de romper contrato do Campeonato Carioca, e isso pode prejudicar todos os times, time pequeno, Botafogo, Flamengo, Vasco, deve prejudicar todo mundo, mas a Globo, de repente, não quer pagar ninguém. Então, muita coisa vai enrolar ainda nesse campo aí, tá? Então, é isso. Outra notícia é Botafogo. Pedro Raul tem a média de mais de meio gol por jogos desde 2019, quando ele foi contratado. Então, esperamos que esse ano ele venha deslunchar e realizar grandes jogos e marcar muitos gols para nós, porque é alegação dele que ele estava com problemas, jogou alguns jogos, um sacrifício, e isso cada vez mais deu prejuízo na sua lesão. Agora não, está totalmente recuperado e bola para frente. Tomara que ele consiga a realização e tudo mais. Sobre Botafogo Sociedade Anônima, na fala do Rodemag, diz que está tudo encaminhado, tudo certo, que provavelmente já no início do Campeonato Brasileiro, já na primeira ou na quinta rodada, por ali, já no início, já começa a funcionar o Botafogo Sociedade Anônima. Vamos esperar, diz que já está bem adiantado, já está quase tudo certo, esquematizado, falta alguns últimos detalhes para resolver, e é isso aí, tá? Mas, lá para o meado de dezembro, provavelmente, deve sair alguma início do Brasileirão, assim diz o Rottenberg, né? São essas notícias de hoje, essas são as informações de hoje, tá? mas quero convidar vocês, novamente, sempre em todos os vídeos eu vou fazer isso, convidar vocês a ir lá no nosso portal, fogão24horas.com.br, tá assim de notícia, assim de informações, de tudo do Botafogo, tudo, 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 tá? e o nosso portal lá vai começar a primeira vez exclusivo aqui no fogão24horas, lá no nosso portal, o pré-jogo, o lance, a lance do jogo ao vivo em tempo real de Botafogo e Cabo Forense, tá? Já está lá já no nosso portal, só você clicar naquele band ao vivo que está logo em cima, você vai ver lá já pronto, já o reloginho, já fazendo a contagem regressiva para início do evento, início do jogo, né? Botafogo com a preferência. Então, na palma da sua mão, no seu trabalho, no seu escritório, onde que você estiver, a partir de agora nós vamos fazer a transmissão de todos os jogos do Botafogo. O restinho do Campeonato Carioca, ou da Copa do Brasil, do Brasileirão, daí por diante. Só vamos colocar agora jogos do Botafogo. Então, é bom você ficar bem acompanhado, ficar ligado no nosso portal, fogão24horos.com.br. Lá tem a tabela de classificação do campeonato, todos os campeonatos que o Botafogo está participando, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Brasileirão. Copa do Brasil e Brasileirão, não, porque ainda vai definir datas e tudo mais, assim que estiver pronto, vai estar disponível lá. Mas do Carioca já está funcionando. Já está funcionando a página principal, já o calendário dos jogos, a tabela de classificação do Campeonato Carioca e a transmissão, o pré-jogo e o lance já está disponível também no nosso portal. O nosso portal, ele adapta várias plataformas, tanto pelo celular, como pelo tablet e também pelo celular. Então, você na sua casa, no celular, no seu escritório, se estiver na palma da sua mão, você vai acompanhando, ler as notícias, ler as informações, ouvir, porque tem notícias que tem vídeo e acompanhar também o pré-jogo, o lance, o pré-jogo exclusivo no nosso canal, no nosso portal, fogão.mix4horas.com.br. Agora, caso vocês queiram compartilhar as nossas notícias, pode compartilhar à vontade. Eu agradeço. pode compartilhar no grupo de WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no Instagram, onde vocês queiram, pode compartilhar à vontade. Tá bom? Obrigado pelos joinhas que vocês têm dado, obrigado pelos likes, obrigado mesmo, obrigado pelos comentários que vocês têm realizado nos nossos vídeos, obrigado de todo o coração. Tá? Quero desejar a todos uma bela noite, fique com Deus e até amanhã, se Deus assim permitir. Tá? Um abraço a todos.